Porra, já que tu tocou no assunto, porra, esse bagulho que vocês fizeram no Paulistão foi muito foda. Eu mandei uma mensagem lá pro Tiagão lá, ele, porra, ficou feliz, tá feliz, ficou muito feliz, na verdade, com a maneira como tudo se desenrolou e tal. E realmente, cara, assim, é legal pra caralho o lance da gente ter nós, da internet, termos a chance de trazer o mundo do futebol pra internet também, tá ligado? A gente fez aqui um pouquinho do Carioacão e, porra, a cobertura que vocês fizeram no Paulistão, cara, impressionante, cara, parabéns. Porra, obrigado, velho. Eu acho que eu não cheguei a falar contigo, mas parabéns, cara, de verdade. Pô, obrigado, velho, obrigado. Assim, era um bagulho que dava pra, assim, até coisas que a gente olhava aqui assim e falava, caralho, puta, esse bagulho aí, não sei, não tá muito legal, não. No próximo, já tava corrigido, tá ligado? E, assim, e provavelmente tinha ou vocês ou alguém tava olhando assim, puta, ó, esse bagulho aqui, ó, não tá muito legal, não, vamos arrumar. E arrumava e eu ficava, caralho, muito foda. Por exemplo, o lance do, tinha, não sei se eu tô enganado, mas, assim, muitas vezes que eu ia assistir, ficava a câmera da galera aqui assim e tal em cima do jogo, aí eu ficava, putz, eu acho que eu prefiro assistir se não tivesse essas câmeras. No jogo seguinte as câmeras ficavam aparecendo e sumindo. Pô, muito melhor, assim, muito melhor. Ou seja, as coisas, elas foram se arrumando e ficando cada vez mais agradáveis, assim, provavelmente, não pros meus olhos, mas pra da galera que provavelmente dava esse feedback. E eu via que as coisas estavam evoluindo ao longo da coisa e ficava, caralho, fudido, muito foda. Como é que essa produção tava na mão de vocês? Porque foi o YouTube que comprou, não é? É um projeto do YouTube, entendeu? Entendeu? Então, o YouTube manja muito de YouTube. É. E manja muito de YouTube. Mais ou menos, eu não te potei com você. Pois é. Então, foi um projeto do próprio YouTube, né? E o YouTube, cara, assim, teve uma estrutura, uma equipe gigantesca ali por trás. E, assim, ele falou que foi evoluindo durante as transmissões. E foi só o primeiro ano que a gente fez essa transmissão. Se eu não me engano, tem mais dois ou três anos de contrato. Ah, já compraram até. Legal. Tem mais dois ou três anos de contrato com o Paulistão. Tudo não sabe como isso me deixa feliz, cara. Por quê? Porque é... A gente... Porra, os caras da internet tendo a sua chance de fazer um bagulho foda, pô. Cara, mas, Igor, é assim, a gente recebeu muita crítica. Ah, porque, pô, o futebol é coisa séria e tal. Falei, mano, então tá bom. Você vai assistir na Record. É. Vai assistir na Globo, entendeu? Tipo, isso que é legal, entendeu? Tipo, é assistir de forma democrática. Por exemplo, eu já vi o jogo com o Thiago Leifert e com o Casimiro. Teve um jogo que eu achei legal e teve um jogo que eu falei, putz, não sei se o jogo não ajudou, talvez a transmissão não ajudou. Enfim, então, cara, tem pra todos os gostos, entendeu? Tipo, aí é que tá a graça da democratização do futebol mesmo, cara. Se você gosta de assistir com um viés mais de torcedor, com um viés mais de mostrar o jogador como pessoa, que nem, por exemplo, eu fui repórter de campo. Algo que, cara, que era o meu sonho lá, não sei quantos anos. Eu achei que eu não ia realizar mais isso. E aí eu fui pro campo e, cara, as perguntas que eu fazia pros caras, tinha jornalista que chegava pra mim e falava, Fredão, tem pergunta que só você pode fazer, mano. Porque se a Globo faz esse tipo de pergunta, que nem eu cheguei pro Veiga, né? Falei, Veiga, pô, você foi lá, fez um gol de pênalti, né? Mais um. Falei, mano, você não acha que uma hora vai errar? Aí ele pegou e falou, Fredão, toda hora que eu ponho a bola, eu falo, vou errar. Porque ele falou, é agora, é nessa hora que eu vou errar. Mas não é maluco, que é verdade, é só você que pode fazer essa pergunta. Entendeu? E aí, porque se a Globo faz esse tipo de pergunta, a turista fala, olha lá, Globo Zicano, Veiga. Entendeu? Olha lá, estão metendo o pau no cara. Então tem várias perguntas que, por conhecer os caras, por ter uma proximidade, por ter uma linguagem mais popular ali, talvez eu consiga arrancar respostas dos caras que talvez nem aconteça. Que nem, por exemplo, quando acabou, a gente tinha tipo um lounge. Falaram lounge, mas a gente tinha um cantinho ali, mano, no gramado. E aí a gente ia puxando os jogadores pra falar. O Abel não falou com ninguém. Ele me viu, porque eu já tinha conhecido ele lá na CBF, e veio falar aí. E falou, pô, amei este grito, amei este grito. Que era o Palmeiras era o time da virada, o Palmeiras era o time do amor. Então são coisas que a gente vai conseguindo ali por conta da relação que a gente tá tendo. É, cara. Mas foi muito legal, cara. Até a maneira como a galera, os boleiros, os técnicos e tudo mais, a maneira como eles enxergam vocês, nós, na internet. Exato, hein. Então, assim, a gente tem mesmo a capacidade de falar as palavras, porque o cara já sabe que você não é aquele cara que vai fudê-lo, né? Porque eles têm essa imagem da mídia, não tem jeito. Perfeito. Não tem jeito. É, a imagem que eles têm é que a mídia é o inimigo, tá ligado? Exato. Eles têm a imagem que a mídia é o inimigo. E, assim, é muito legal ter essa mudança. Isso é muito recente, né? Muito recente. Essa mudança, eles veem gente da mídia que não é mídia tradicional de outra maneira, né? E eles já entendem isso, porque é aquele negócio que parece que a mídia vive de manchete, né? E, assim, a gente não precisa disso, sabe? Mesmo, né? Porque, além de tudo, faz parte do formato não precisar disso. Então, é legal isso. E muita gente não entende, né? Que, cara, vamos falar a verdade, né? Desde a concepção do futebol no Brasil, o futebol tem um dono, né? E agora não tem mais um dono, né? Então, isso é muito bom para o futebol, de todas as maneiras, né? Quanto mais distribuído, melhor, desde que o acesso seja bom, né? Que quem quer assistir o jogo consiga. Que, por exemplo, hoje... Esse ano até que foi melhor, mas, por exemplo, ano passado, ver sul-americano era um inferno. Você não conseguia ver. Você não sabia onde estava passando, né? Pô, é que a... Não sei, mas é que a Comembol TV é difícil, né? É, é péssimo. É muito difícil. Eu até brinco, porque, pô, eu sempre estou na correria e tal, a Comembol... Não sei se eu posso falar... Mas a Comembol... Salve Comembol. Mas... Não, não, não. A gente vai dar a Comembol também. É lógico. Não, então, mas só que... Eu falo, mano, é mais fácil ir no estádio, pegar o trânsito e tal, porque, às vezes, tem um conflito ali de aplicativo. Às vezes, não funciona e tal. Mas, realmente, era treta mesmo. Pois é. E aí, assim, é uma coisa que a Comembol pode ver, que, tipo, obviamente, Libertadores, tudo certo, milhões, é tranquilo, isso aqui. Mas a Sul-Americana, não. É uma que, para democratizar o acesso dela, talvez fosse interessante para a Comembol também, né? E, quem sabe, eles veem isso um pouco mais para frente, né? É, pô, não. É só melhorar, entendeu? Assim, isso é uma coisa que funcionou, cara. Você pode assistir pela Amazon, você pode assistir pelo Star Plus, você pode assistir pelo Globoplay, você pode assistir pelo Premiere, você pode assistir... E, assim, é um negócio que, antes, eu tinha um receio. Tipo, pô, como é que a pessoa vai ficar? Ah, onde vai passar esse jogo? E, cara, eu acho, pelo menos, a galera que está no jeito que eu consumo, as pessoas que eu converso, eu acho que elas se adaptaram, entendeu? Tipo, ah, hoje vai passar só no Amazon Prime. Ah, hoje vai passar só no Sport TV. Ah, hoje só vai passar... E aí, é só melhorar, é só ter um serviço bom ali que, cara, que as pessoas vão assinar e vão consumir aquele tipo de serviço. E, pô, tomara que o YouTube compre mais direitos ao longo do tempo, assim, porque, porra, você abriu o YouTube lá, de cara, assim, uma faixona, assista aqui o Paulistão, não sei o quê, caralho. Porra, esse daqui é histórico, tá ligado? É histórico, cara. O ano passado, assim, não, esse ano, esse ano, cara, foi foda demais, assim, foi histórico mesmo para como, para o futebol, de uma forma geral, no sentido de como ele é consumido, porque, porra, ter de graça no Casimeiro, ter de graça no YouTube, fudido, cara, acho fudido essa parada. Espero que venha mais, porque esse ano foram só, a gente teve os estaduais, né? Teve o Paulistão, teve o Cariocão e, porra, cara, quem sabe, YouTube, pô, compra o resto aí também, pô. Pô, manda para os caras. Ajuda aí. É, um joga na Copa do Brasil, assim, né, pá, né? É legal demais, assim, e, porra, e é aquilo, tem uma galera, como você estava falando aí, que, porra, são oportunidades que surgem por causa dessa democratização que, porra, acaba realizando os nossos sonhos também, né? É maneiro demais. Perfeito, velho, perfeito, entendeu? Porque, hoje em dia, assim, o YouTube, ele possibilitou você ter sua própria emissora, velho. Então, tinha coisa que a gente falava, pô, um dia eu vou ter que entrar na emissora tal, tal, tal. Não, hoje não, a gente tem nosso canal, a gente pode realizar os nossos sonhos, velho, e fazer a transmissão foi um desse, tanto que foi que eu falei, falei, cara, eu acho que eu nunca vou conseguir ser repórter de campo, porque faço outras, sou mais apresentador e tal, e aí acabou que no YouTube eu cheguei, fui lá de comentarista e eu falei, cara, eu quero ir para o campo. Foi tu que tomou essa visão? Foi eu que falei, eu falei, cara, eu quero ir para o campo. Porque teve um Palmeiras, isso é bastidorzão mesmo, teve o Palmeiras e Corinthians que eu fiz com o Igão, e cara, foi pela transmissão, assim, estava um ambiente bizarro, assim, de animal, sabe, no Allianz, e eu falei, cara, eu deixei de viver isso para trabalhar. E eu fiz a transmissão, foi muito legal, fiz com o Igão, inclusive, mas aquilo me deu uma frustrada, assim, de tipo, eu falei, porra, mano, perdi um baita de um dia de torcedor ali por causa do trabalho, e felizmente já estou meio que conciliando essas coisas, sabe, tipo, eu não deixo de viver experiências da minha vida pessoal mais por conta do meu trabalho, mas felizmente também meu trabalho me proporciona muitas coisas da vida pessoal. E aí eu falei, cara, próximo jogo eu não quero ficar aqui no estúdio, não. Fiquei agoniado, eu quero ir para o campo. E aí eles falaram, então tá bom, você quer ir para o campo, você vai para o campo. E eu fui para o campo, cara. E aí eu falei, puta, é aqui. É aqui. E aí, quando eu comecei a entrevistar os jogadores, consegui umas respostas diferentes justamente por conta disso, porque o cara me olha e ele fala, mano, Fred não vai querer me fuder. Fred, pô, é parceiro e tal. Mesmo se o cara não me conheça, entendeu? Ele vai falar, mano, esse moleque aí não vai querer arrancar uma aspa minha que vai me complicar com outro clube, com o meu clube, com a minha torcida, com o meu treinador. Eu falei, não, cara, eu quero informar para o pessoal que está assistindo. Então, fui eu que pedi e deu tudo certo. Tanto que ano que vem, eu já estou avisando o pessoal do projeto, eu nem sei se eu estou no projeto, mas se eu tiver, eu quero ir para o campo de novo. Pelo amor de Deus, pô. Esse time que foi montado ali é um time muito foda, porra. Muito foda. E, pô, assim, além dos caras da internet, pô, tinha uns caras que não vieram, não nasceram na internet, mas estavam ali na mesma linguagem. Muito foda. Foi legal demais. Foi legal. Parabéns, cara. Parabéns. Obrigado. O time aí, parabéns para o YouTube aí, por trazer esse, por proporcionar isso aí, de certa forma, para todo mundo que estava assistindo, para quem estava trabalhando, que realmente, cara. Não, e assim, foi time, time mesmo, assim, sabe? Quando foi a final, parecia o último dia de aula, sabe? Autografa meu uniforme aqui e tal, porque, cara, a gente sentiu falta. E, realmente, sei lá, na TV, nunca trabalhei de fato na TV, mas a gente ouve muitas histórias que tem muita vaidade. Cara, não, a gente virou um time. Mano, era uma transmissão que a gente fazia com sete pessoas. Então, imagina, sete pessoas para falar. Então, às vezes atropelava, às vezes, mas não. A gente entendia qual que era o momento de qual, quem que dava a informação, quem que dava a visão, quem que ia falar com a torcida, quem que fazia o comentário, quem que narrava, que o Chico narrou brilhantemente bem. Então, cara, foi um time mesmo.